A tartaruga marinha, Xelonidae, é a família da ordem das tartarugas que inclui as espécies que habitam mares tropicais e subtropicais em todo o mundo. O grupo é constituído por 6 gêneros e 7 espécies, todas elas ameaçadas de extinção. A sobrevivência das tartarugas marinhas continua em risco devido a muitos anos de caça intensiva pela sua carapaça, carne, utilizada para sopa, e gordura. Atualmente a caça está controlada, mas estes animais continuam ameaçados pelas redes de pesca que matam cerca de 40 mil exemplares por ano. Outra das maiores ameaças é o desenvolvimento costeiro nas áreas de nidificação, que impede as fêmeas de pôr os ovos e impossibilita sua reprodução. A maioria das espécies são migratórias e vagueiam pelos oceanos, orientando-se com a ajuda do campo magnético terrestre. As tartarugas marinhas diferem de outros répteis por apresentarem um casco rígido que as protege de predadores, das variações climáticas e pressões ambientais. O casco é uma estrutura formada pela fusão de ossos da coluna vertebral, costelas e cintura pélvica. A porção dorsal do casco é denominada carapaça e a porção ventral, plastão. A carapaça é feita de ossos cobertos por escudos queratinosos nas quatro espécies da família Chelonidae ou gordura e pele na tartaruga de couro, família Dermoschelidae. As margens desses escudos não estão alinhadas com as estruturas dos ossos. Na tartaruga de couro, a gordura se localiza por cima das costelas e das vértebras, e está revestida dorsalmente por uma pele serosa que contém pequenas ossificações, placas ósseas dérmicas. O plastrã, por sua vez, é composto por quatro pares de ossos em um osso não pareado. As tartarugas marinhas medem, quando adultas, de 55 centímetros a 2,1 metros de comprimento curvilhino de carapaça, CCC, e pesam de 35 a 900 quilogramas, dependendo da espécie. Apresentam de morfismo sexual quando adultas, machos possuem cauda mais longa e uma grande garra curva direcionada para dentro nas nadadeiras anteriores, que o ajudam a segurar a fêmea no momento da cópula. A identificação das diferentes espécies de tartarugas marinhas é feita por meio de características externas, como o número de escamas na cabeça, o formato do crânio, o número de unhas nas patas e no número e arranjo de escudos, ou placas, na carapaça. Tartarugas marinhas são os primeiros répteis florescentes encontrados na natureza. Gruber e Sparks, 2015, observaram a primeira fluorescência em um tetrápo de marinho. De acordo com eles, a fluorescência está sendo observada em um número cada vez maior de criaturas marinhas, lidários, tenóforos, anélidos, artrópodes e cordados, além de ser um fenômeno bem comum em peixes cartilaginosos e ossos. Os dois biólogos marinhos acidentalmente observaram, nas ilhas Salomão, uma tartaruga de pente com fluorescência. Seu objetivo aquela noite era observar a biofluorescência emitida por pequenos tubarões e corais. São vários os papéis da biofluorescência em organismos marinhos, entre eles os de atrair presas, se comunicar, se camuflar ou se defender. Eles acreditam que no caso desta tartaruga, a fluorescência pode ser usada para se camuflar entre os recifes de coral durante a noite. As tartarugas marinhas distribuem-se amplamente entre as bacias oceânicas, com registros desde o Ártico até a Tasmânia, Mellan e Dominali, 1999. No entanto, a maior parte das ocorrências reprodutivas está concentrada em regiões tropicais e subtropicais. As tartarugas marinhas apresentam um ciclo de vida complexo, utilizando diferentes ambientes ao longo da vida, o que implica a mudança de hábitos. São marinhas, mas utilizam o ambiente terrestre, a praia, para desova, garantindo o local adequado para a incubação dos ovos e o nascimento dos filhotes. Ao nascerem, os filhotes rumam imediatamente para o alto mar, onde atingem zonas de convergência de correntes que formam grandes aglomerados de algas, principalmente sargaços, e matéria orgânica flutuante. Nestas áreas os filhotes encontram alimento e proteção, e assim permanecem por vários anos, migrando passivamente pelo oceano. Algumas espécies podem permanecer no ambiente pelágico por toda a vida, como a tartaruga de couro. Outras passam a fases juvenil em regiões costeiras ou insulares, alimentando-se de organismos bentônicos. Embora espécies como a tartaruga oliva atinjam a maturidade entre 11 e 16 anos, as demais só se tornam adultas entre os 20 e 30 anos. A partir daí, passam a viver em áreas de alimentação, de onde saem apenas na época da reprodução, quando migram para as praias onde nasceram. As tartarugas marinhas são uma espécie que encontra taxas de sobrevivência de descendentes relativamente baixas. Se você começasse com mil ovos de tartaruga marinha, acabaria com apenas um assunto sexualmente maduro. Começando com mil ovos, cerca de 20% não chocam, o que significa que, desde o início, apenas 800 tartarugas marinhas eclodirão e chegarão à superfície da areia. À medida que as tartarugas marinhas começam a se mover pela praia e em direção às ondas, apenas 50%, ou 400 delas, chegam ao oceano. Isto devido à predação e obstáculos que impedem as tartarugas jovens de chegar ao oceano. Continuando, uma vez no oceano, 50% dessas tartarugas marinhas sobreviverão aos estágios anteriores de vida juvenil. Quando atingirem a idade adulta, apenas 20 tartarugas marinhas sobreviverão.